Sr. Jorge Magalhães, os pais dos alunos estiveram aqui ontem e a gente tão só entrevistou ele como conversou com vários deles e quando você conversa, nem todos falaram, sabe? Tem alguns que tem alguma dificuldade com a câmera, com o microfone, então não tem, né? Tem um pouquinho de receio de falar então nós conversamos individualmente com eles e chegou a seguinte conclusão a Prefeitura de Caratinga, como você viu o Zé Douglas falando, que a Prefeitura de Caratinga está razoavelmente em dia são 90 dias de atraso, mas na verdade são 60 segundo ele, as pessoas primeiro trabalham, depois emitem a nota e recebem 30 dias depois eu sei que a Prefeitura de Caratinga, como todas as prefeituras do país o Estado, inclusive o Federal, estão passando por uma draga danada mas é preciso que haja alguma prioridade para o pessoal que estuda principalmente da zona rural que já enfrentam dificuldade com estradas, com produção, participamento de produção com todo tipo de dificuldade com falta de conforto, com falta de lazer mas quando chega a educação pessoal, vocês precisam ter um pouquinho de carinho para o pessoal os pais precisam trabalhar, né Sra. Jorge Magalhães? ou na lavoura, ou mesmo no comércio, qualquer coisa para sustentar seus filhos e os alunos precisam estudar porque o que eles vão ser amanhã se eles não tiverem no estudo se eles não tiverem um diploma sequer para seguir a vida ou você acha que todo mundo vai ter que ser igual o pai que às vezes está capinando, às vezes está mexendo com vaca, com café não dá, os filhos dessas pessoas precisam de oportunidades e a oportunidade só se dá através da educação então é preciso olhar isso, Sra. José Magalhães? ah, mas está atrasando, mas o ônibus não está atrasando o ônibus está quebrado, como segundo os pais, há mais de 30 dias e a danada da peça não chega, Sra. Jorge sem o ônibus não adianta como buscar o aluno e deixar no ponto porque eu não tenho ônibus para levar e tem uma coisa mais grave, ainda que eu não sei ainda que eu vou apurar tem algumas escolas no município e do estado que está faltando merenda, Sra. Jorge Magalhães merenda às vezes, né as pessoas acham que nós estamos aqui só querendo meter o cacete só querendo falar mal da prefeitura só falava, não é nós estamos alertando esse pessoal que é preciso priorizar a educação qual que é o slogan da Dilma? pátria educadora como é que você quer pátria educadora? você não tem transporte para os alunos você não tem merenda direito para os alunos os professores vão nas escolas mas chegam lá, não tem os alunos como disse um pai, mora 25 quilômetros da escola como é que esse aluno vai chegar na escola, Jorge Magalhães? a pé se você chegar e sair hoje para assistir a aula amanhã não tem jeito então, o pessoal da prefeitura é, esse pessoal aí que está recebendo um mês como vocês fizeram não vão voltar a trabalhar quer falar daqui ontem que não vão voltar a trabalhar enquanto vocês não acertarem cadê o dinheiro que vem do governo do estado do governo federal para o transporte escolar? se não dá entrega as escolas estaduais para o governo toma conta e toma conta só das escolas municipais não é nosso nome de manhã? é assim, porque se o governo não repassa dinheiro para vocês vocês não tem que estar tomando conta de escolas estadual ou não porque não é possível que vocês vão ficar pagando para o governo se você está com uma rasa caída alguma coisa tem que ser feita, né Garrado? o que não pode é continuar desse jeito, né? interessante é complicado a gente ver como as crianças vão sair não só crianças até adolescentes os rapazes, moças vão fazer o estrajeto que você falou não vai ter condição nunca de chegar na escola e raciocinar bem e aprender bem é complicado e se fica igual diz um pai fica mais 15 dias as crianças perdem o entusiasmo de escola eu sei eu, mas o Jorge já falamos quantas vezes aqui que o governo é muito sacana o governo federal e estadual é muito sacana com as prefeituras porque o cidadão ele vive aqui no município ele não vive no governo do estado ele não vive no governo federal na União ele vive no município e o município é que sofre porque o governo faz os convênios e depois não repassa o dinheiro pra você ter uma ideia, Jorge o que repassa pra merenda não dá pra tomar um quissuco você sabe o que é quissuco? sei sabe? sei na sua época você toma só quissuco? é, só quissuco dá uma dor no estômago da gente mas é não dá pra tomar um copo de quissuco com o dinheiro que é repassado pra Secretaria de Educação comprar merenda a prefeitura tem que interar do bolso dela mas Carlos, uma coisa nós temos que colocar aqui um adendo nisso tudo aí pode ser pouco? sim mas a questão não é pouco em quantidade a questão é a questão moral de onde é que paga o salário dos vereadores? dinheiro quem que repassa pra pagar salário os vereadores? a prefeitura é a prefeitura a gente o que a gente quer dizer com isso? por que que é fácil os vereadores reunirem pra resolver o problema deles? aumentar agora há pouco tempo de 8 pra 9.015 e micharia lá por que que eles reúnem com facilidade e resolvem o problema deles de dinheiro e eles não conseguem reunir com facilidade pra olhar o bem do povo? aí é que tá essa pergunta que a gente faz o nosso prefeito Marco Antônio já tá perdendo tempo Marco Antônio já poderia ter vindo a pública e passar quanto você recebe da União do Estado por mês e do município e quanto você paga porque a gente sabe que tão fazendo muita safadeza com a prefeitura aqui tanto União e Estado mas você tem que trazer pra população ficar sabendo tem que trazer pra gente pra gente divulgar pra população você lembra quanto o prefeito pagou faltou um jornal que pagou 12 milhões de conta do ex-prefeito João Bosco isto até hoje se tem que fazer uma auditoria até hoje eu não sei eu que sou um cara da imprensa eu não sei que tipo de conta que foi paga me disseram hoje com certeza que na época do prefeito ex-prefeito João Bosco ele não recolheu os impostos devido ao INSS arrumou uma empresa fachuda aqui do Espírito Santo e fez com que essa empresa emitisse alguns alguns tem um negócio que chama lá é um negócio que é um tipo de um título de capitalização ou de outra coisa assim e deu esses títulos em garantia depois a Receita Federal comprovou que esses títulos eram falsos vagabundos essa empresa foi presa um monte de gente aqui foi preso feito aí uma operação Camaro na época porque foi aprendido Camaro um monte de coisa e a prefeitura foi multada em não sei quantos milhões e mais teve que pagar todas as dívidas dizem que chega a mais de 40 milhões se existe isso mesmo seu prefeito traz isso a público mostra pro povo o que está acontecendo nessa prefeitura porque eu não posso uma coisa faz igual esse lava jato aí esse Sérgio Moro esse procurador Polícia Federal joga aqui joga joga merda no ventilador seu prefeito mostra pro povo você não tem dinheiro pra comprar merenda você não tem dinheiro pra pagar o transporte porque você pagou a conta do outro e que conta é essa que o senhor pagou seu prefeito e aonde está aí a lei de responsabilidade fiscal pois é que eu estou dizendo se você não se você não pagou a conta tinha que ter o dinheiro na conta porque você pagou lá a dívida do outro tinha que ter o dinheiro na conta porque a lei de responsabilidade você só pode deixar empenhado aquilo o dinheiro já está na conta se você pagou conta que não era sua então mostra pro povo o que você pagou quanto você pagou e porque que você pagou porque não dá porque o pessoal está reclamando que não tem merenda que não tem transporte que não tem remédio que não tem obra ora e o senhor fica pagando conta do outro que ninguém sabe por que aí não dá então e o negócio do INSS traz aqui eu quero mostrar eu não vou cobrar nenhum real não eu quero mostrar e não é pra arrebentar com o ex-prefeito não porque diz que tem outro prefeito também que não pagou o INSS também mas eu queria ver porque quando quando tem que descontar só Jorge Magalhães não tem um tal de RPM aí quando chega no dia 10 igual a segunda-feira antes de chegar no caixa da prefeitura eles vão lá e enrapa tudo não sobra nada não sobra dinheiro porque tem que descontar o dinheiro que o outro não pagou tem que descontar não sei o que que o outro não pagou então até o prefeito também não pagou então tem que mostrar gente se é tem documento tem que mostrar caramba se não fica dito pelo não dito e outra coisa mais quem que o povo vai acreditar em você que pagou a conta do outro e não mostra ou em você que está deixando o aluno sem transporte escolar pensa nisso seu prefeito e vão ver ou se ou então é mentira se for mentira então tiro tudo que eu falei ó vamos priorizar esse transporte escolar seu prefeito porque essas crianças esses pais de família precisam ter um pouquinho de tranquilidade para os seus filhos chegarem à escola isso papo o senhor ficou um pouco meio exaltado agora vai ali volta já e toma um suco de maracujá para o senhor ficar mais calminho o senhor está afim de me reventar agora o senhor pegou eu só falei a verdade falar a verdade merece castigo e essa cidade tem que ter alguém para falar a verdade tem que ter alguém para mostrar as coisas erradas porque tem um Jair que gostou de ficar na mão na cabritinha depois a gente volta